Amigos internautas, depois que o STF deu sinal verde à reeleição das mesas diretoras dos poderes legislativos, imaginava-se que o deputado Otelino Neto seria reconduzido por aclamação à presidência da Alema, Assembleia Legislativa do Maranhão. Lido engano, ao que parece haverá disputa fomentada, pasmem, pelo governo do Estado. O pasmem tem a ver com o fato de Otelino ter sido uma peça relevante para a reeleição do governador Carlos Brandão, tendo, inclusive, exposto sua própria biografia quando trocou de forma abrupta a pré-candidatura do senador Everton pela do então vice-governador. Aliado importante do governo, Otelino tem forte liderança entre os demais deputados, razão pela qual, durante os somados oito anos de governos Flávio Dino e Carlos Brandão, o Palácio dos Leões não encontrou qualquer tipo de resistência no parlamento estadual. O atual presidente da Alema é candidato à reeleição com apoio do ex-governador, senador eleito e futuro ministro Flávio Dino. Ainda assim, o núcleo duro do governo brandonista articula, sem o menor pudor, o nome da deputada eleita Iracema Vale. A despeito de ser neófita na casa, ela vai para o primeiro mandato de deputada estadual, Iracema tem legitimidade para disputar qualquer cargo na mesa diretora, inclusive a presidência, e deve gozar da confiança do governador, que a interlocutores mais próximos teria justificado sua preferência para prestigiar e dar vez as mulheres do Maranhão. Ah, tudo bem, que legal! Entretanto, será estranho ouvir os leões rugirem contra um aliado. Sigamos em frente, com força e fé!